Um túnel de um trem que foi transformado no espaço ideal, sabe pra quê? Pra fazer espumantes. Os melhores do mundo que estão daqui, fica bem pertinho de Curitiba. Você vai conhecer essa história de uma família que comprou um sítio. De repente, comprou uma estação de trem histórica e descobriu um tesouro. Um túnel que estava inativado. E é sensacional, nós vamos dar uma volta agora numa cave. Essa história vai te impressionar. Põe no ar, não é daqui. Um prédio histórico à beira dos trilhos do trem. Estrada de ferro que leva até Paranaguá. A construção é de 1885. Hoje, 136 anos depois, simboliza a porta de entrada para uma área preservada. Que reserva surpresas em sabores que fazem a vida borbulhar. Então vamos descer, senhor. Mari, bora descer que agora a gente chegou no ponto alto dessa visita, né? A estação linda, maravilhosa, mas é aqui que o povo gosta de vir, né? Exatamente. Exatamente. Porque é um túnel de trem, construído na época do Brasil Império, em 1885. E as maria fumaça passaram por dentro dele 84 anos. E depois eles desativaram porque construíram um túnel ao lado para receber as máquinas maiores. Então, que não passavam por esse túnel. Então, ele ficou 31 anos abandonado, na verdade. E fazem 21 para 22 anos que nós compramos esse túnel. E sete anos depois da compra, nós descobrimos que ele poderia ser transformado numa cave para envelhecimento de vinhos espumantes. Porque depois de fechado o túnel, longo tempo fechado, a gente constatou que a temperatura interna não varia muito. Ele está sempre entre 16 e 17 graus, independentemente da época do ano. O que para o vinho é maravilhoso é isso que nós vamos te mostrar hoje, não é daqui. Nós vamos entrar nesse túnel que virou uma cave. Um lugar para a gente conseguir fazer envelhecer e tomar também um bom vinho. Então, é lá para baixo que a gente vai. Um bom vinho espumante. Vamos até um local único. Um túnel centenário. Que dá nome à bebida, inclusive. O modo de fazer que só existe no mundo todo aqui. Em Piracuara. Exatamente nesse lugar. E chegamos na porta do túnel, definitivamente. Agora há pouco passou um trem e é muito interessante. O senhor está aqui do meu lado. Isso aqui é pedra original, gente. Isso aqui está desde 1885 aqui, com toda a estrutura. Como se simplesmente a Maria Fumaça pudesse passar aqui ontem, né? Ou tivesse passado aqui ontem. Exatamente, exatamente. Agora, qual o prazer de manter isso daqui desse jeito? Porque o senhor não mexeu na estrutura e nada. É estrutura original isso aqui. É, na verdade, o prazer foi uma obra do acaso. Nós descobrimos por uma pessoa que esteve aqui, alguns anos atrás, que esse túnel se servia para ser transformado numa cave de maturação de espumante, por conta da temperatura interna. Mas o grande prazer mesmo aqui é você preservar um patrimônio histórico e dar um fim comercial para ele. Nós vamos entrar aqui, ó. E a nossa brincadeira vai lá naquele fundão lá, ó. Até os trilhos são originais. Caminho que nos guia lado a lado com tipos de espumantes diferentes. A maturação leva no mínimo dois anos. Há garrafas que estão aqui há quase uma década. Essa chuva dentro da garrafa é resultado da levedura, que vai para o fundo, depois do trabalho realizado por ela. Durante 30 dias antes do envase, passam por um processo manual. Essa viradinha para decantar, que faz toda a diferença. Essa aqui é uma garrafa mostrando as leveduras. Então, ela fica ali na cave por dois anos, deitada na horizontal, dessa maneira. A partir do segundo ano, nós precisamos retirar essa levedura. Olha que bonito que é o show das leveduras aqui, ó. Essas leveduras é que dão cremosidade e aroma, principalmente, de pão torrado, né? Fazendo isso uma vez ao dia, em 30 dias, ela decanta totalmente essas leveduras para o bico da garrafa. Fica lá um centímetro e meio, dois centímetros de levedura, e a parte de cima vai ficar o vinho absolutamente transparente. Aqui no meio do túnel, já dentro da cave, a gente encontra essa estrutura. O senhor, Ari, o que é feito aqui? Essas garrafas vão para os cavaletes, para a gente fazer o giro das garrafas e fazer a decantação das leveduras. Feito isso, daí ela passa por esta sala, onde começa lá com a primeira parte, é baixar a temperatura da garrafa, para baixar a pressão interna. Depois ela passa por aquele tanquinho de bico para baixo, que tem álcool a 70%, uma temperatura negativa entre 20 graus, aproximadamente. 20 graus negativos, né? É esse equipamento aqui, né? É, exatamente isso. É esse equipamento ali. Aí você congelou o bico, daí você abre a garrafa. Vai, tá. Ele expulsa o bloco de gelo e expulsa as leveduras. O que você não quer, sabe? Daí ele vai embora, as leveduras. Aí aqui nós fazemos os complementos da garrafa e adicionamos os licores para fazer os diferentes tipos de espumante. Na sequência, ela vem para esta peça, esse é um cilindro, que vai colocar a rolha dentro da garrafa. Aí ela vem para esta máquina, que é a mão de gavetadora. O que ela faz? Ela empurra a garrafa aqui para cima, onde está a gaiolinha, achata a rolha, que ela fica em uma forma de cogumelo. Sim, sim, sim. E a própria máquina amarra a gaiolinha. Então, quando a garrafa sai daqui, ela já sai com a rolha achatada em forma de cogumelo e amarrada a gaiola. E aí no final é assim, gente, ó. Como você está vendo aqui, como a gente conhece, já com a rolha posicionada e aquela gradezinha, né? Para fazer essa proteção. Cuidado, zelo, capricho que rende prêmios e visita dos quatro cantos do planeta. O começo tinha uma ideia simples, preservar. O que é bem daqui? Com o tempo e a descoberta de tesouros históricos, foi preciso trilhar um outro caminho, que hoje garante sucesso e reconhecimento. O espumante do túnel é parado obrigatória do turismo paranaense. Legal, né? Bem diferente. Quando o trem passou ali, rapaz, treme tudo. É divertidíssimo. É um lugar fantástico para você conhecer em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Show de...